Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de The Sims 4. É o seguinte, hoje eu vou tentar tirar um dia de férias ou um tempo de férias aqui do nosso trabalho. Eu sei que tem essa opção olhando aqui no nosso celular, mas eu não sei como funciona muito bem. Mas a gente vai tentar fazer isso, beleza pessoal? Outra coisa, vocês me falaram muito aí a respeito da clínica que não podia deixar ela sempre aberta e tal, era bom fechar, porque senão as nossas funcionárias iam se demitir. E eu fechei um pouquinho, tá galera? Então ela tá fechada no momento, daqui a pouco eu abro. E eu vou aumentar um pouquinho ela pra as duas poderem trabalhar, já que eu tenho duas funcionárias e elas não trabalham simultaneamente, ok? E outra coisa, se eu conseguir tirar essas férias, a gente vai pra um lugar, porque Robert Zwaldo está ficando velho, gente, apesar dele ser um adulto ainda, né? Um jovem adulto, mas ele precisa arrumar uma namorada. Sim, vocês estão me cobrando muito isso, né? Então vamos lá, primeira coisa, vamos jantar que eu vou comer sobra mesmo, velho. Eu considero que Robert Zwaldo, ele é um pequeno empresário, né gente? Afinal, ele tem a sua clínica, então ele está assistindo, mano. Então ele tem que comer coisa rápida aqui, velho, não é assim que funciona, não. Luzes automáticas, todas as luzes. Eu acho que já tá no automático, né? Mas aqui como é um cômodo só, acende as três, é um absurdo isso. É, mano, é tenso. Beleza, vai no banheiro, toma aquele banho, tomar banho de espuma, pra você ficar feliz. E vai dormir, gente. Daí logo, logo eu também vou abrir a minha clínica e vou tentar dar uma passadinha lá. Será que eu trabalho hoje? Vamos ver. Pior que eu trabalho hoje, que ódio. Enfim, eu vou tentar dar uma passadinha lá só pra gente comprar tudo que a gente precisa pra deixar a nossa clínica um pouquinho melhor, porque eu já juntei uma grana legalzinha, gente. Não tá perfeito ainda, mas tá ficando bom, tá? Então, ó, são três da manhã, eu vou gastar um bom tempo dormindo. Puxa vida. Bom, é isso. Pelo menos o nosso trabalho vai dar uma graninha extra pra gente poder comprar mais coisas por lá. Certo, gente. Eu não sei nem se vai dar certo, galera, essa ideia que eu falei pra vocês aí, tá? De sair de férias. Talvez eu faça isso no próximo vídeo. Hoje eu tô meio corrido as coisas aqui, tá? Mas o que importa, gente, é que financeiramente Robert Osvaldo tá ficando super estável. Sua casa ainda é pequena, eu sei, mas logo, logo a gente vai ter dinheiro pra fazer uma mansão, velho. Não que a gente precise disso, mas se a gente quiser, né, vai ter sim. Ah, quebrou, velho. É brincadeira, hein? Não, vamos reparar, eu não quero gastar dinheiro comprando fogão novo agora, não. Tá, come aí. Maria Franco, olha, desculpa, gente. Maria Franco, agora não dá. Preciso arrumar meu fogão. Preciso arrumar o fogão, não tá fácil pra ninguém ver as coisas aqui, ó. Nossa, velho, ó, juntou sujeira ali, guarda isso. Joga fora isso aí, eu não vou nem vasculhar as peças, gente. Olha o cachorro brincando, velho, como assim? Sai daí, eu vacilo. Ô, ô, que isso? E guarda a comida lá. É, hoje não vai dar muito tempo de fazer as coisas, né, mas é isso aí, social. Vamos brincar aqui, ó, com a panqueca idosa, coitadinha. Vamos afagar ela. Panqueca, minha querida. Fim de dar banho. Qual é o problema? Vamos perguntar qual é o problema com você ser panqueca. Ela tá toda suja, gente. Será que ela tá doente? Ela tá com a cabeça no abajur. Ela tá meio... Ela tá meio suja, né, galera? Já dá pra ver de longe. Vamos dar um banho nela? Não tô gostando disso, não. Dá um banho nela, vai. Eu acho que deveria ter um lugar específico pra dar banho em cachorro, gente. Ficar dando banho no nosso banheiro é meio complicado. Eles entram aqui e viram uma bagunça. Vou tentar até dormir um pouco agora, gente. E aí, panqueca? Você tá meio triste, ela quer passear, gente. Poxa, mas agora não dá. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Acorda, maluco. Vai, mano. Cara, por que você insiste em correr na esteira agora? Não. Agora não é hora não, velho. Ah. Panqueca parece estar com medo de alguma coisa. Mas ela precisa de alguns momentos pra se acalmar. Tá bom. Esqueci de abrir a clínica, gente. Meu Deus do céu, eu tô muito... Tô muito louco, né? Aberto. Uou! Aí, galera. Já tenho 71 resenhas. Tem o meu ver como que tá isso aqui? Ver resumo do turno. Não, é resumo do turno agora. Eu quero ver as resenhas. Confira de novo mais tarde. Tá. Dane-se. Dane-se, dane-se, dane-se. Tá aberto a minha clínica. Eu vou pra lá, gente. Eu não sei o que tá acontecendo lá. Parece que não tá indo ninguém lá agora. Que coisa, né? É. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Centralizar no Lortes? Não. Vamos viajar. Viajar. Tirar o avião, como tem a opção de tirar férias. Eu vou levar comigo, galera, panqueca e pingo. Tá? Vai ser legal eles conhecerem lá a nossa nova casa. A Dora é um felino, né, gente? Então a Dora não gosta muito dessa palhaçadinha de ficar passeando. Então... E os filhotes também não gostam, né? Afinal, eles são filhotes e não merecem isso. Mas vocês falaram basicamente pra eu fazer uma área que eu pudesse comer e dormir aqui nesse local, gente. Eu acho que eu já tenho dinheiro mais do que suficiente pra isso. Mas primeiro eu quero construir, dar uma ampliada nesse nosso escritório, tá? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver se o pessoal tá trabalhando. Ih, galera, cadê os nossos funcionários? Pera aí que eu tô fazendo... Pera aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Cadê vocês? Cadê vocês? É isso que eu quero saber. Será que eu precisava vir aqui pra eles virem, gente? Não faz sentido. Vai atender lá, minha filha. Beleza. Eu trouxe os dois aqui pra eu poder brincar com eles enquanto isso. Tem até um gatinho ali, ó. Dar beijos especiais aqui na panqueca. Belezinha. Ela quer andar, né? Ó, vamos andar com a panqueca, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuidado com os animais. Ir caminhar. Caminhada longa, gente. Ela merece, tá? E o Pingo pode ficar passeando por aí. Eu tô me divertindo com eles, tá, gente? Agora sim. Vamos ver quanto que a gente tem de dinheiro total, gente. Tá, eu vou mandar mais oito mil pra cá. Eu fiz a coisa errada, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que eu fiz a transferência errada. Não, eu tenho treze mil. Beleza, é isso que eu quero fazer, então. Vamos aumentar essa clínica. Vamos sim. E eu não sei qual mesa que eu preciso, gente. Deixa eu ver como é o nome disso aqui. Mesa de exame doutor barbeiro. Ok. Cancela. Vou aumentar um pouquinho os cômodos, pessoal. E esse caminho pra cá eu acho que não faz sentido, gente. Apesar de ter uma ruazinha que vem por ali, ó. Eu acho que o caminho principal é por aqui mesmo. Tem as duas... É bem estranho isso, na verdade, né? Enfim. Vamos aumentar isso aqui? Vamos. Eu vou fazer do meu jeitão, galera. Não sou muito bom aqui pra construir. Então vamos aumentar do jeito que a gente tá ligado aqui. Beleza? Então, beleza. Ó, como isso é barato, eu vou fazer uma sala bem grandona aqui, ó. Não quero ocupar muitos espaços que eu não devo aqui. Deixa eu baixar essas paredes. Eu tava deixando as paredes altas mais pra... Saber... O que que eu tava... Cobrindo ali e tal. Mas é só... Opa. Aí. É só algumas decorações aqui que a gente pode tirar, né? Depois, ó. Inclusive, vamos tirar isso agora. Como é que eu tiro isso? Aqui, ó. Não precisa disso aqui, né, gente? Isso aqui não precisa. Nossa, que coisinha simples, né? Então vamos lá. Janela. Você vem pra cá. Deixa eu ver que altura que ela tá. Ela tá na... Um... Um, dois. Um, dois. Um, dois. Podemos colocar ela aqui. Vamos pegar mais uma janela. Ó que tô vidraça. Um, dois. Tá aí. Mais uma aqui. Ok. Aqui atrás eu vou usar dessa outra aqui, gente, pra ficar padrão, tá? Ok. E aqui eu pego essa. Show de bola, mano. Que isso, hein? Ficou muito bom. E agora aqui eu tô pensando até em quebrar essa parede. Eu acho que eu vou fazer isso, pessoal. Porque eu vou economizar um pouco das coisas, tá? Então, ó. Puxa isso aqui. Tira essa parede. Beleza. Vamos só completar com o piso. Aí, pra ficar igual, né? Pra ficar bonitinho. Essa máquina vai vir pra cá. Que beleza, hein? E vamos ver o que eu preciso. Agora cadê os itens da clínica? É isso aqui. Itens de clínica veterinária. Boa. Bom, eu sei que tem itens bons e tem itens ruins, né? Mesa de exame do Dr. Saramago. Tem uma mais baratinha que essa daqui. Dr. Mar Barbeiro. Não sei das quantas. Eu vou colocar essa. Ó, galera. Eu já vou posicionar o negócio aqui. Com o intuito que a gente consiga ter... Quanto custa isso aqui? Aí. Opa. Dá pra mudar de cor. Colorido assim, fica legal, né? Coloquei duas já, porque uma é pouco. Esse equipamento tá velho. Eu já percebi isso, né? O que mais que a gente pode colocar? Um desses aqui que é bem mais caro. É óbvio. Vou colocar um azul. Depois eu vou rever toda essa clínica e vou ver o que eu posso melhorar e o que eu não preciso e tal, e tal, e tal, tá? Cirurgião automático. Ó, é igual aquele ali. É igual, né? Deixa eu ver. Como é que é o nome? Dr. Barbeiro Manbebe. Esse aqui é o... Mesma coisa. Mas tá meio feinho, né? Tem o Saramago aqui, ó. Que é bem melhor. Vamos vender, gente? Vendi. Vou comprar um desse aqui. Bom. Galera, eu tenho três mesas de atendimento agora. O que é isso daqui? Gabinete, bichinho feliz? Sinceramente, não sei pra que que serve isso. Vamos colocar aqui, inclusive. E aqui... Estou achando que essa parede também não precisava. Bom. Vai ficar meio apertado, né? Vamos fazer outra coisa, ó. Aqui, galera, eu vou tirar essa parede. Vou fazer o seguinte. Vamos voltar lá, ó. Isso daqui agora vai vir pra cá. Ou seja, é onde a galera vai pegar a senha do atendimento. Imagino eu. Como que é o nome disso? Estação de registro próximo. Isso aqui. Mesma coisa, só que de outra cor. Certo. Isso daqui são apenas palhaçadinhas pra gente colocar na parede. Depois eu vou colocar isso. E agora eu vou colocar um sofazinho mais agradável aqui, galera. Porque isso aqui tá feio, né, mano? Não quero falar nada, não. Esse sofazinho aí tá tosco pra caramba. Né, não? Né, não, João? Então vamos lá. Sofazão de luxo aqui, ó. Quero uma clínica de luxo aqui pros nossos clientes. Como que tá a grana? 4 mil. Tô gastando horrores aqui, velho. Olha esse sofá, velho. Nossa, muito bizarro. Esse aqui, muito feio. Esse tá legal. Gostei desse. Conforto 4. Não vou conseguir coisa melhor do que essa, né, gente? Conforto 7, mas é... É, Conforto 7. Quanto custa? 900. Vou pegar um azul pra combinar aí com o estilo da clínica. Azulzinho top aqui, ó. Acho que é até melhor puxar isso pra cá. E agora eu quero os negócios aí pra enfeitar a parada, gente. Um tapetinho aqui, ó. É, esse fica legal, velho. Ficou legal ali. Tipo, um tapetinho de cachorro, né? Pra galera entrar e tal. Esses são muito pequenos. Eu quero um maiorzinho. Podia estar por ordem de tamanho isso aqui. Não sei se faz tanto sentido um tapete aqui numa clínica, mas acho que ficou legal, gente. Sei o que vocês acharam, mas eu achei legal. Itens da comunidade. Como assim, comunidade? Tá. De resto, ok. Vamos colocar mais um... Uma lixeira aí. Tá. Peraí, peraí, peraí. Eu preciso colocar uma lixeira. Só que essa lixeira tá muito nada a ver. Hum, distribuidor de sabonete. Isso aqui é pra colocar na parede, velho. Que louco. Não sei se alguém vai usar isso. Coloca aí. Tô comprando umas coisas que a gente não precisa, literalmente, pessoal. Mas, enfim, eu queria uma lixeira e uma pia pra deixar aqui. Ou não precisa, galera? Não, precisa sim. Vamos aí. Aqui uma pia. Ok. E uma lixeirazinha aqui, ó. Do lado. Pronto. Acho eu que a nossa clínica evoluiu muito. E meu dinheiro acabou todo. Meu Deus, eu tô pobre. Tô pobre, mas estou feliz, né? Como dizem. Eu ainda não fiz o que eu queria, gente. Que é fazer a cozinha com o quarto aqui. Mas ficou bom, velho. Cadê a outra veterinária? Ó, o Pingo tá perdido aqui, velho. O que você tá fazendo, o Pingo? Daqui a pouco eu vou sair caminhar com ele. Não dá. Mandar ele pra casa. Vamos mandar ele pra casa? Foi. Tô passeando com um panquequinha. Uma das nossas veterinárias está aqui cuidando do Cleo. E a outra tá aqui, galera. Aí sim. É disso que eu tô falando. Esse aqui tá com pulgas. Certeza, velho. Bartolomeu idoso. Ih, ela não tá gostando, não. Vamos ver o que tá rolando. Vamos ver se elas vão ficar felizes aí com o nosso tratamento. Beleza. Opa, chegou mais alguém, galera. Eita. Olha, gente. Ele tá louco pra... Eu acho que ele tá no... Naquelas épocas lá, hein. Olha que a dela que tá loucona aqui. Eu vou atender ela. Hum... Vou apresentar paciente calorosamente. Vamos lá. Opa, já tô lucrando, hein. Beleza, uma cliente foi. Onde estou? Quem sou eu? Mano, chega de caminhar. Preciso ir lá. Vamos atender. Natasha parece um pouco doente ultimamente. Você pode examiná-la? É claro que eu posso. Tá, como que eu faço? Iniciar o exame. Vamos lá ver, galera. Vamos lá ver. Hoje eu quero trabalhar também porque eu quero ser um... Um veterinário bom também, tá? Ah... Acalmar o animal. Vamos lá. Ih, velho. Ele já fez o exame? O que que rolou? Acho que não, né. Calma. Iniciar o exame. Tá virando uma bagunça esse treco aqui, velho. Olha quanta gente aí. Pô, gente. Resultados do exame. Examinar. Conferir ficha. Examinar. Examinar olhos. Por enquanto eu não tô sabendo, hein. Pulgas. Circo de pulgas. Medir temperatura. É só isso? É só isso. Ok. Encerrar o exame. Mover para a estação de cirurgia. Vamos lá, velho. É um ato cirúrgico. Pulgas é uma coisa muito séria. Ó a nossa nova máquina aqui, ó. Cirurgias. Remover bloqueio de processador de ração? É o quê, gente? Isso é pra pulgas? O que aconteceu, velho? What the fuck, gente? Meu, eu tô com medo do que eu tô fazendo aqui, hein. Olha lá. Saiu novinho. Cobrar dona. Vai. Tá loucão, velho, esse cachorro aí. Conseguimos! Você tá satisfeito? Como é que é? Cobrar dona. Vai, cobra o dona. Cobra o dona, velho. Você não recebeu? Hum. Acho que já deu, né? Vamos ver, galera. Eu tô cobrando o dona, mas... Eu acho que já foi. Aê! 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 Dispensar paciente. Boa, galera. Parece que a gente conseguiu. Mano, tá entrando bastante dinheiro e é isso aí. Hoje eu trabalho, será? Hoje eu tô de folga, então eu vou aproveitar, gente. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou aproveitar que tá essa bagunça aí, tá todo mundo loucão. E vou fazer uma área reservada pra nós aqui, beleza? Essa área... Vocês tão vendo que minha clínica tá crescendo e... Tá crescendo de uma maneira sem controle, né? Como que eu posso dizer? Uma maneira que eu não tô pensando em estética. Mas o que que eu pretendo fazer, gente? Vou fazer um quarto e uma cozinha aqui. Eu não tô nem aí. Vamos ver. Tô gastando bastante grana com isso, eu sei. Mas é que eu quero fazer um ambiente só e quero que o negócio fique bom, tá? Pelo menos bom pra gente poder dormir aí por alguns dias. Cama. A cama é o mais caro, né, velho? Pior que a gente precisa de uma cama boa. E uma cama boa realmente é super, 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 cara. Eu preciso mandar dinheiro pra cá primeiro. 900. Ok. Energia 6, energia 6, energia 6. Energia 5. Vai ser essa daqui mesmo, gente. Uma caminha aqui pra nós. Meu, tô gastando muita grana. Ai, caramba. Eu preciso de uma porta agora. Pra eu poder entrar ali. Vou pegar uma porta igual a essa daqui, ó. Sobe as paredes. Sobe as paredes. Véio, tem uma planta aqui. Sai fora, mano. Beleza, gente. Vocês estão vendo que ainda não coloquei a pintura necessária aí pra que fique um negócio decente, né? Tem problema, não? Eu quero dormir só. Vai lá, velho. Dorme aí. Beleza. Eu vou dormindo e vou lucrando ao mesmo tempo. Ué? Por que ele não conseguiu dormir bem? Entendi. O que tá acontecendo, gente? Minhas contas. Tá, minhas contas da outra casa, né? Tá ok. Eu tô dormindo. Tá tranquilo. Enquanto a gente vai lucrando, eu preciso ter dinheiro pra montar uma mini cozinha aqui, galera. Uau! Credo! Que nojo, velho. O que tá virando isso? Mano, eu preciso de um funcionário novo só pra limpar isso aqui. Ponderar sobre copo vazio. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ações. Gerenciar Angélica. Responsabilidades. Não limpar, não tratar pacientes. Mano, vocês têm que limpar isso aí. Galera, que nojo que tá virando isso aqui. Tá. Mas... Eu sei que eu vou ter que contratar alguém só pra limpeza agora, gente. Tá ficando nojento isso aqui, tá? Hum, resumo. Gerenciar funcionários. Eu preciso daquela paradinha aqui, ó. Ai, ai. Ainda tem o nosso pack aí de publicidade. Que isso, velho? Sai da minha casa, mano. O cara entrou no meu quarto, gente. Qual é? Deixa eu fechar essa porta aqui. Trancor porta para todos. Todos menos Robersvaldo. Todos menos integrantes da família grupo. Sai fora, rapaz. O cara vai entrando no meu quarto, gente. Como assim? Que que é isso? Lá, galera, ó. Tá limpando. Beleza. Mas eu vou precisar contratar mais alguém. Já virou bagunça. Pessoal, como eu falei, não estou definitivamente morando aqui na clínica. Mas vim passar um dia aqui, que é os dias de folga que eu tenho. Ih, velho. Ela tem que parar de trabalhar um pouco, né? Suzana, é essa daqui? Faz o seguinte, ó. Ações, já que você está achando ruim, ó. Será que eu promovo ela? Elogiar. Vamos elogiar ela. E essa aqui também, galera. Vamos dar um elogio, né? Como é que o negócio está meio tenso? Eu agradeço. Eu também acho que sou incrível. Beleza. Mano, limpa esse treco aí. Se não tem ninguém para limpar, é o dono metendo a mão na massa aqui, gente. Limpa tudo, por favor. Galera, ainda preciso fazer um banheiro para a gente tomar banho aqui e fazer uma cozinha. Só que o dinheiro não está dando ainda, né? E por incrível que pareça, no dia de hoje, o lucro não foi tão grande assim. Eu estou meio preocupado. Porque eu fiz um mega investimento na clínica. E o resultado não está vindo tão rápido assim, né? Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui, gente. No próximo vídeo eu vou voltar para casa. Vou dar um time. Vamos relaxar um pouco. E deixa eu... Vou fechar a clínica aqui. Vou tentar contratar funcionários só para limpeza. Vamos ver o que a gente vai fazer, ok? Se você gosta dessa série, não esquece do seu like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui! Fui!